Com certeza, com certeza, muito sofrimento. Foi mais difícil para você? Tudo, não teve nada fácil, tudo foi difícil. E agora voltar para casa, a sensação de... A última vez que eu me pesei lá, eu tinha perdido 20 quilos. E a cabeça? Cabeça sempre... sempre ruim, sempre ruim. Eu não sabia que tinha medicamentos na mala, então não podia saber se era proibido ou não. O que você ouviu do seu filho e da sua mãe no primeiro contato depois de muito tempo e muito sofrimento? Não vi nada, só foi aquele abraço bem apertado mesmo para... Quer falar alguma coisa? Falei, agradeci o meu esforço, meu filho foi incansável. Meu advogado olímpico também, sempre na luta aí para poder eu estar aqui nesse momento. Agora eu tento... vou... matar a saudade da minha família, dos meus amigos, conhecer meu neto que eu ainda não conheço e depois eu quero voltar à minha vida normal. Só isso. Hã? Sempre, mas ao mesmo tempo... Eu acho que se realmente eu fosse... Condenado aos 20, 25 anos que estava previsto... Obrigado, presidente. Não, como eu ia dizendo, se eu fosse condenado a esses 20, 30 anos que estava previsto, eu acho que eu não voltaria para o Brasil. Vivo. Com certeza, com certeza. É uma emoção muito grande e vai ser muito bom poder passar esse dia com ela. Qual foi o pior momento lá na Rússia? Todos. Não teve um bom momento. O bom momento é esse aqui. Eu ainda solto lá na Rússia e não estava bem. Algum sentimento assim de rancor, raiva pelo Fernando? Porque apenas quatro tempos foi preso. Eu prefiro não responder sobre o Fernando. Quando você foi febre, quando a polícia encontrou todos os remédios na sua mala, qual foi a sensação? Você se sentiu traído? A sensação foi de decepção, sei lá, surpresa. São vários sentimentos ao mesmo tempo. Até porque é um lugar que eu não falo a língua, não pude me defender o suficiente para eles entenderem. Eu também não entendia eles. Enfim, deu no que deu. Olha só, nós temos uma história aqui onde um homem sofreu muito ao longo dela. Ele foi para fora do Brasil para trabalhar. Jamais podia esperar que fosse ser detido e cumprir uma pena de dois anos e três meses praticamente. Ele levou em sua mala o medicamento controlado que é permitido no Brasil. Mas lá em outro país, na Rússia, isso é tido como droga. Eu fiquei sabendo da história dele meados do ano passado. Basicamente me ligou o Felipe Melo, jogador do Palmeiras. E nós daí entramos no circuito, que sempre demos valor à liberdade, como falei hoje de manhã em Brasília. O nosso Itamaraty, o nosso ministro Ernesto Arouz, no mesmo momento, e depois o França. Eu estive em contato com o Putin, onde falei que tinha um assunto para tratar com o embaixador dele. Não entrei diretamente no assunto, mas ele sabia o que era. E ele só podia assinar o indulto do Robson depois da sua condenação. Porque 30 dias depois do seu desembarque, ele foi detido. E a pena dele era de 20 anos de cadeia. Então teve um trabalho silente de relações internacionais. Deixo bem claro, o presidente Putin cumpriu a lei. O seu governo cumpriu a lei. A própria condenação dele depois, que seria de 20 anos, passou para 3, talvez, talvez seja fruto disso. E após a condenação então, nós fomos para buscar o indulto dele. Várias autoridades entraram no circuito. E nós fomos, aos poucos, se aproximando do último domingo, que é o dia da Páscoa Ortodoxa do povo russo. E o presidente Putin então entendeu que seria o momento de dar-lhe o indulto. Assim foi feito. A nossa embaixada providenciou a sua retirada do presídio até a nossa embaixada. Num primeiro momento, chegou uma foto dele para mim. Estava bastante feliz, obviamente. Ele foi fusilheiro naval por 3 anos. O homem sempre respeitou a lei. Um homem que sabe que era aqui, disciplina. Sabe a rigidez da vida da casera, mas jamais podia esperar tudo aquilo. Mas estava muito feliz. Deixo claro que o senador, Nelsinho Traj, também trabalhou nessa questão, levando uma carta nossa para a Rússia. Tudo em segredo. Sigilo. Para não atrapalhar a liberdade de um homem que, para nós, era e é inocente. Pelo momento, não é de mágoa. Ele foi para lá para trabalhar com o motorista de jogador de futebol, o Fernando, que estava no Spartak, de Moscou. Eu fiz contato desde o ano passado algumas vezes com o Fernando. Alguns achavam que ele podia ir além. O pensamento de cada um, eu não respondo. Respondo pelo meu, como chefe de Estado, que fiz o contato com todo o governo russo. O Fernando foi no limite, podia ir mais. Talvez pudesse ir além. Mas não justifica, no meu entendimento, algumas críticas, como se tivesse abandonado o Robson. E está em outro país. Não é fácil você, que está acostumado com uma legislação e com um judiciário aqui em nosso Brasil, bastante complacente. Lá é diferente. Tem certos países que a mesma substância, uma vez encarada como droga, a pena é de morte. Então, o Fernando, o que eu tratei com ele, o que eu conversei com pessoas na Rússia, o que eu tratei no Brasil com nossa embaixada, ele foi no limite. Por demais, talvez sim. Mas, em momento algum, justifica quem quer que seja condenar o Fernando. Ele está muito abalado. Ele queria até estar aqui. Eu achei que não era o caso. O Robson, obviamente, a partir de agora, ele se desloca de mim. Eu vou ter o telefone dele. Vou ajudá-lo. Nós sabemos a dificuldade de emprego no Brasil. Coisa rara. Eu vou me empenhar. Digo mais. Ele já está empregado. Vai trabalhar com o meu irmão Hélio. Vai ser motorista dele quando estiver aqui no Rio de Janeiro. É o que eu posso fazer por ele. Eu acho que qualquer um faria no meu lugar. para ele poder começar a se reintegrar à nossa sociedade. Está aqui a mãe dele. Acho que o irmão dele também aqui. Filho do teu filho. Então, teu filho é uma das pessoas, juntamente com tua mãe, que mais sofreu. E o momento é de tranquilidade, de harmonia, de não deixar subir a cabeça de ninguém essa situação. Não buscar culpados para isso aí. O que vale é que ele hoje está em nosso meio. Isso é motivo de infelicidade para todos nós. E também agradecer publicamente todo o meu Ministério das Relações Exteriores. Repito, Ernesto Araújo e França, que trabalharam incansavelmente nesse caso. E faríamos isso para qualquer brasileiro em uma situação semelhante. que a liberdade para nós não tem preço. E publicamente agradeço o presidente Putin e o seu governo por ter assinado esse indulto, que é muito marcante para todos nós brasileiros.